Ah sacolinha, como é que você faz para administrar toda a fé que as pessoas colocam em você? Hã? Você não está entendendo? Eu sou o Vagnão e eu tenho uma mensagem poderosa para você. Se liga no vídeo. Presta atenção nesse vídeo. Olha o que vai acontecer. É inacreditável. Olha isso. Nossa, mano. E olha lá a sacolinha. Eita sacolinha, hein? Se tu pudesse contar as histórias. Mano do céu, o cara entra dentro do esgoto com a sacolinha na mão. Por isso que eu falo sacolinha. Como é que você consegue receber tanta fé assim e continuar mesmo? E eu pergunto para você, qual é a sacolinha que você está colocando na mão que está te dando a sensação de que você está protegido? Para para pensar nisso. Existem pessoas que estão idênticas a esse homem. Estão entrando no esgoto. Mas por terem uma sacolinha nas mãos, eles acham que estão protegidos. Será que você é uma dessas pessoas que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que isso está protegendo você? Que, Vagnão? Eu tatuei o senhor e meu pastor aqui no braço. Você acha que eu não estou protegido? Que isso, Vagnão? Minha amiga deu esse olhinho aqui e disse que protege tudo. Tudo. Olha o zinho. Tatuagem de versículo. Bíblia aberta no Salmo 91. Não passa de simpatia gospel. E são totalmente ineficientes. Esse tipo de mandinga faz você pensar que você está protegido. Mas isso é uma mentira. A única coisa que pode proteger você de verdade é a presença de Deus. Deus abandona o povo que se encheu de sacolinhas. Pessoas que entravam na lama, no esgoto, e acreditavam que a sacolinha poderia os livrar de uma contaminação. Entenda uma coisa. Não adianta você colocar a Bíblia aberta como um ato de superstição e acreditar que aquilo pode proteger você. Não adianta você tatuar no seu braço, no seu peito, na sua testa, onde você quiser. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Espírito Santo e o poder do Espírito Santo não estão no olhinho. O olhinho é só um símbolo. Se Deus não estiver dentro do teu coração, habitando em você, limpando você todos os dias, Sendo o único alvo da tua fé, você não está protegido. Enquanto você achar que essas coisas podem proteger você, a sua proteção vai ser tabajara. Você quer saber o que é proteção mesmo? A Bíblia fala da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ao invés de entrarem no esgoto, foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Simplesmente porque eles não se prostraram diante da estrada de ouro que Nabucodonosor havia feito. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram as sacolinhas. Não depositaram a sua fé em nada, a não ser em Deus, no Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia conta que eles foram atados, amarrados e jogados na fornalha. Mas o fogo não os queimava. Eram três, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Nabucodonosor, quando olhou para a fornalha, viu quatro homens dentro da fornalha. E ele perguntou para as pessoas, nós jogamos três lá dentro, por que tem quatro andando no meio do fogo? E o quarto homem da fornalha era Jesus. Sim, Jesus. A verdadeira proteção que você pode ter. Tire a sua fé da sacolinha, do amuleto, de tudo aquilo que desvia a tua fé do verdadeiro foco. Que o alvo da tua fé seja Jesus. Tão somente Jesus e mais ninguém. Jesus é o autor e consumador da tua fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O teu libertador. Aquele que cuida de você. Aquele que olha por você. Aquele que deu a vida por você. Marque pessoas aqui que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.